O Segundo Livro dos Réis, Capítulo 5 Naama, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país porque, por meio de Naama, o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença da pele. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita que ficou sendo a escrava da mulher de Naama. Um dia a menina disse à patroa... Ah, eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Então Naama foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito. E o rei ordenou... Vá falar com o rei de Israel e entregue esta carta a ele. Então Naama saiu, levando uns 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levava dizia assim... Esta carta é para apresentar Naama, que é meu oficial. Eu quero que você o cure. Quando o rei de Israel leu a carta... rasgou as suas roupas em sinal de medo e exclamou... Como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus e que tenho o poder de dar a vida e de tirá-la? Ele está querendo briga. O profeta Eliseu soube do que havia acontecido e mandou dizer ao rei... Por que o senhor está tão preocupado? Mande que este homem venha falar comigo. E eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel. Então Naama foi com os seus cavalos e carros... E parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou que um empregado saísse e dissesse a ele... que fosse se lavar sete vezes no Rio Jordão... pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Mas Naama ficou muito zangado e disse... Ah, eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo... e que oraria ao senhor seu Deus... e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso, os rios Abana e Farpar em Damasco... não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora muito bravo. Então os seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram... Se o profeta mandasse o senhor fazer alguma coisa difícil... por acaso, o senhor não faria? Por que o senhor não pode ir se lavar? Como ele disse... e ficar curado? Então Naama desceu até o Rio Jordão... e mergulhou sete vezes... como o Eliseu tinha dito. E ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia como a de uma criança. Depois ele voltou com todos os seus homens... até o lugar onde Eliseu estava... e disse... Ah... Agora eu sei que no mundo inteiro... não existe nenhum Deus... a não ser o Deus Israel. Aceite um presente meu, por favor. Juro pelo senhor... o Deus vivo... a quem sirvo... que não aceitarei nenhum presente. Naaman insistiu com ele para que aceitasse... mas ele não quis. Aí Naaman disse... Já que o senhor não quer aceitar o meu presente... então deixe que eu leve para casa... duas mulas carregadas de terra... pois de agora em diante... eu não vou oferecer sacrifícios e ofertas... que são completamente queimadas a nenhum Deus. A não ser a Deus o senhor. Mas eu gostaria que... ele me perdoasse uma coisa... que é a seguinte... quando tiver de acompanhar o meu rei... ao templo de Rimón... o Deus da Síria... para lhe adorar... eu vou ter de adorá-lo também. Que o senhor Deus me perdoe por isso. Adeus. Boa viagem. Quando Naaman já estava um pouco longe... Giassi, o empregado de Eliseu... começou a pensar... O meu patrão deixou que Naaman fosse embora... sem pagar nada. Ele devia ter aceitado o que o Sírio estava oferecendo. Juro pelo senhor... Deus vivo... que vou correr atrás dele... e receber alguma coisa. Então Giassi saiu correndo... quando Naaman viu que um homem vinha correndo atrás dele... desceu do carro... e perguntou... Aconteceu alguma coisa? Não, não, não. Não, não. É, mas o meu patrão... mandou dizer que agora mesmo... chegaram dois membros de um grupo de profetas... da região montanhosa de Efraim. Então... ele... gostaria que o senhor desse a ele... uns trinta quilos de prata... e duas mudas de roupas finas. Por favor... leve sessenta quilos de prata. E insistiu com ele. Então pôs a prata em dois sacos. Entregou a prata... e as duas mudas de roupas finas... a dois dos seus empregados... e mandou que eles fossem na frente de Giassi. Quando eles chegaram ao morro... onde ele se eu morava... Giassi pegou os dois sacos... e carregou-os para dentro de casa. Depois mandou embora os empregados de Nama... entrou em casa de novo... e foi falar com Eliseu. Onde é que você foi? Eu não fui a lugar nenhum. O meu espírito... estava com você... quando aquele homem desceu do carro... para falar com você. Esta... não era ocasião... para você aceitar dinheiro... e roupas... e plantações de oliveiras e de uvas... ovelhas e gado... ou empregados... e empregadas. Portanto... a doença de Naamã... vai pegar em você... e os seus descendentes... baterão para sempre! Quando saiu dali... Giassi tinha pegado a doença... e a sua pele estava... branca como a neve. e a sua pele está... e a sua pele está aí... e a sua pele é menor!